A CIDADE NO BRASIL Quando acordei pela manhã, ele não estava mais ali, mas ao meu lado, onde antes ele estava, eu encontrei uma rosa negra com um bilhete embaixo que dizia Quando os raios da manhã entrarem pelas frestas da janela e te despertarem, eu não estarei ao seu lado, pois com o sol vêm meus compromissos Mas quando a brisa da noite tocar seu rosto e a lua resplandecer no céu, espere por mim Ela te dirá que estarei chegando, logo estarei ao seu lado Benjamin Peguei a rosa e senti o perfume suave e embriagante que ela tinha, percebi que o cheiro dele ainda estava por toda a cama Eu não queria, mas precisei me levantar, pois tinha que ver como todos estavam Fui aos aposentos de mamãe, onde eu encontrei a Alexandra penteando-lhe os cabelos Mamãe ainda ninava aquela boneca Como ela está hoje? Perguntei sorrindo para a mamãe, que me fez sinal de silêncio, colocando o dedo nos lábios Ela está bem E como foi sua noite com Benjamin? Me perguntou Alexandra inesperadamente, com um leve sorriso na boca Senti meu rosto queimar, enquanto minha irmã soltou uma gargalhada Não precisa mudar de cor por isso, Katrina Eu passei próxima de onde vocês estavam até a noite E vi vocês muito próximos, apreciando o fogo da lareira Foi uma boa noite Respondi a ela seca e meio sem jeito Fico feliz, irmã Você precisava de uma noite de paz, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias Disse Alexandra sorrindo para mim Perguntei se papai e Andrei já tinham visto mamãe naquele estado Então ela balançou a cabeça, me dizendo que não Então me despedi e fui ver como eles estavam Enquanto desci as escadas, encontrei Camille, acompanhada de uma outra moça Bom dia, me cumprimentou Camille Bom dia Camille, quem é essa moça? Eu quis logo saber Essa é Natália, Katrina Ela é a dama de companhia da sua mãe Respondeu Camille A moça me cumprimentou com um leve gesto Ela devia ter entre 25 e 28 anos Era alto, com um porte avantajado Porém, tinha um semblante que transmitia paz Seus olhos pareciam não perder nada Você vai ver seu pai e irmão? Perguntou Camille Vou Acenei positivo com a cabeça Nos despedimos ali, pois Natália ia trocar de lugar com a minha irmã Então desci as escadas e fui onde meu pai e irmão estavam Para minha grande surpresa Ao chegarem a encontrar ambos de pé Eles me olharam e sorriram Então corri e me atirei nos braços deles Calma, calma, senão a gente volta para a cama Disse Andrei, me devolvendo o abraço Papai também me abraçou forte E ficamos ali, nós três, por alguns minutos abraçados Então papai respirou fundo E me perguntou como estava a mamãe Um momento de alegria se transformou num doloroso instante De cabeça baixa e com os olhos começando a marejar Eu lhe respondi que estava sendo muito bem cuidada por todos Ele olhou nos olhos de meu irmão, que também marejava Suspirou fundo e me disse Está na hora de vermos sua mãe Andrei acenou positivo e fomos ao encontro dela Subimos as escadas lentamente e em silêncio Pois não saberíamos qual seria a reação de mamãe Chegamos à porta de seus aposentos E ouvimos do interior as vozes das mulheres Abri lentamente a porta para espiar E vi que, exceto Natália, que estava em pé preparando alimento para dar a mamãe As outras estavam sentadas na cama Enquanto ela lhe mostrava como era linda sua bebezinha Alana As lágrimas rolaram por meus olhos Então fiz sinal para o meu irmão e meu pai entrarem Eles respiraram fundo Então assim que limpei minhas lágrimas, entramos todos Todas nos olharam simultaneamente E os olhos de Alexandra também brilharam ao ver que eles já estavam andando Mas minha atenção maior era minha mãe Vi quando ela ergueu os olhos na direção de Andrei Que mesmo sendo um guerreiro da Legião do Sul Deixava as lágrimas escorrerem livremente pela face Então um sorriso começou a aparecer nos lábios dela Que se virou por completo para ele Neste momento ela viu também meu pai E um brilho tomou conta do olhar dela Rapidamente mamãe se levantou E foi até ele com a boneca nas mãos Olha amor, presente que Deus nos deu Ela não é linda? Falou dando a boneca para ele pegar Pode pegar amor, mas com cuidado Pois ela é apenas um bebezinho frágil Papai segurou o quanto pôde Mas não aguentou Acabou deixando as lágrimas rolarem como uma criança Mesmo assim Ele esticou o braço e pegou a boneca Com todo o cuidado do mundo É linda nossa filhinha É linda nossa filhinha Como vai se chamar? Dizia ele tentando se controlar Ela se aproximou dele Acariciou seu rosto lentamente Depois beijou e disse O que você acha de Lana Está perfeito para mim Respondeu meu pai Então mamãe o abraçou E recostou sua cabeça em seu ombro Alexandre e eu fomos até Andrei Que se recostou no canto do aposento Lamentando aquilo tudo Nós nos abraçamos E ficamos assistindo Nossos pais admirando a boneca de pano Uma das piores cenas de nossas vidas Camille fez sinal para Natália E ambas saíram do aposento O tempo ali então Parecia ter parado E os segundos se tornaram eternos O silêncio era tão grande Que podíamos ouvir nossos próprios batimentos Mamãe deu um beijo no rosto de papai Estendendo os braços para pegar a boneca de volta Papai lhe passou Com todo o cuidado do mundo Agora vocês todos precisam sair Pois ela tem que dormir Disse mamãe ninando a bonequinha Papai cobriu mamãe Que afagava os cabelos da boneca Abaixou e beijou sua testa E com a voz embargada Lhe desejou boa noite Saímos do aposento de mamãe Do lado de fora Camille e Natália estavam nos esperando As horas haviam voado E já iria anoitecer Natália entrou no quarto Pois ela passaria a noite com minha mãe Alexandra acompanhou o papai e Andrei para os seus aposentos E eu saí Quis ir até as muralhas e ver a noite que mais uma vez estava muito bonita No céu estrelas brilhavam e uma lua minguante surgia lentamente atrás das nuvens Uma leve brisa tocou meu rosto como se me beijasse E eu senti uma ternura E eu senti uma ternura me dominar por completo Ele estava chegando Fechei os olhos e ouvi o porteiro gritar Abram os portões O cavaleiro negro chegou Desci correndo a escada que dava para a muralha de onde ele vinha E cheguei no exato momento que ele descia de seu cavalo Ele tirou o elmo já sorrindo e vindo na minha direção Então estendeu o braço e entramos de braços dados no castelo Onde nos sentamos na mesma sala Ali conversamos, rimos e nos beijamos Uma, duas e várias vezes Eu não conseguia acreditar que aquele homem tão carinhoso Pudesse ser aquele guerreiro implacável Nós fazíamos aquele ritual todos os dias Que foram passando sem nenhum problema maior Mamãe continuava delirando Achando que a boneca era nossa irmã Papai ficava maior parte de seu tempo com ela E às vezes caminhava pelo imenso castelo Andrei já havia voltado a treinar E logo partiria para as linhas de frente com a Legião do Sul Eu estava cada dia mais fascinada por Benjamin E por suas aventuras pelos quatro cantos do mundo Mas em uma noite Enquanto eu estava deitada em seu colo frente à lareira Eu lhe falei que gostaria de cavalgar com ele Ver o pôr do sol Ele sorriu E disse que talvez um dia fizéssemos aquilo Mesmo que fosse a última coisa que ele fizesse em sua vida Aquelas palavras soaram melancólicas E tristes para mim Então fechei os olhos e adormeci Mas uma noite passou E como de costume Quando acordei Ele não estava lá Ao meu lado novamente Estava a rosa negra E outro bilhete que dizia Minha doce Katrina Nessa noite enquanto dormia Recebi um mensageiro da Legião do Sul Que está próximo à fronteira Bem ao norte do país Eles pediram minha ajuda Então terei que partir antes do seu despertar novamente Porém te levarei comigo no coração Eu não sei o que me espera Mas mesmo que tenha que lutar contra hordas inteiras Nada me impedirá de voltar para os seus braços Com amor Beniamim Abracei o bilhete juntamente com minha rosa E então fui ver meus familiares Fui até os aposentos deles Porém não estavam E quando saí Perguntei para uma das serviçais que encontrei próximo à escada Você sabe da minha família Elas me disseram que eles estavam no salão Onde era servido de jejum Eu agradeci E fui até onde eles estavam Lá encontrei todos se alimentando Exceto meu irmão Onde está Andrei Perguntei antes mesmo de lhes dar bom dia Ele partiu junto a Irving e Dmitry Assim que o Cavaleiro Negro se foi Me respondeu Alexandra de cabeça baixa Meu coração ficou apertado Pois dois dos três homens que eu amava Tinha ido para a batalha que parecia ser muito feroz Até Irving foi? Perguntei-me sentando ao lado de Camille Sim Pois segundo o mensageiro Há muitos feridos e precisam de mais médicos Por isso o Cavaleiro pediu que Irving partisse para a batalha Pois é um veterano de outras guerras e sabe como agir Me respondeu Camille Levando um pedaço de pão à boca O dia passou tranquilo Porém meu peito trazia uma enorme angústia Era doloroso demais saber que aqueles homens Estavam em batalha pela nossa liberdade A tarde chegou e junto dela rapidamente à noite Mas daquela vez eu estaria sozinha Subi até a muralha onde pude sentir a brisa da noite Mas daquela vez Fora eu quem mandar o beijo Para que ela levasse até o Cavaleiro Negro Desci e entrei no castelo Porém não fui para os meus aposentos Mas sim para a sala onde ficávamos juntos nas noites A lareira estava acesa como sempre Eu andei pela sala admirando cada detalhe então em silêncio Aqui é o lugar onde o Cavaleiro passa mais tempo É seu refúgio Ouvi Camille dizer atrás de mim Esse lugar é muito aconchegante Falei para a noite Falei para ela me aproximando de uma estante repleta de livros Sim Respondeu Camille pedindo licença Pois iria se retirar aos seus aposentos Eu a cumprimentei e disse que ficaria ali por mais algum tempo Ela se retirou então E eu olhava os livros atentamente Até que um me chamou a atenção Peguei uma lamparina que ficava num canto da sala E clareei mais onde ele estava Então o puxei do meio dos outros Era um livro pequeno Que mais parecia um caderno Ele possuía uma capa feita em couro Onde via-se o brasão de armas da Legião do Sul Ele tinha ainda uma correia que lhe fechava Então a curiosidade tomou conta de mim Eu o abri De dentro dele caíram algumas folhas Como se fossem cartas aos meus pés Eu me abaixei e as peguei Percebendo que elas também tinham um selo de armas da Legião Eu não me contive Então abri uma delas que dizia sim Minha querida Isabelle Espero que o mensageiro consiga chegar a você E entregar minhas palavras Ficar longe é insuportável Porém o chamado da Gran Cruz deve ser cumprido Nenhum homem será capaz de me derrotar Pois leva em meu coração seu amor E meu chamado divino é como lança e escudo Eu li atentamente cada linha daquela carta Pois queria muito saber quem era Isabelle E o que havia acontecido com ela A carta estava repleta de palavras de amor Ele a amava com todas as forças A distância pode nos separar Porém vejo o brilho de seus olhos todas as noites refletido nas estrelas Eu sinto seu cheiro quando a brisa da noite toca meu rosto E o gosto de seus lábios quando o orvalho toca os meus Eu estava inebriada agora pelo sentimento que ele expressava ali Porém no final da carta Senti toda a força do meu corpo se esvair Foi como se o chão sumisse abaixo dos meus pés Quando o li na última linha 1º de outubro de 1322